Caralho Caralho Amores, amores que enganam Amores que vêm, amores que ficam, amores que passam Deixa de chorar, que pense que algum dia o amor te dará Toda fantasia e se muito mais, porque tu não estás louca, louca, louca Deixa de chorar, e seque essas lágrimas no teu olhar E o tempo vai passar de pra se resgatar, toda essa fantasia, fantasia Deleza o que passou da sua memória, abra um som que se vem comigo agora Se a noite tá tão linda eu quero te mostrar, o brilho das estrelas e a lua Amanhã é outro dia e não vale a pena, ficar aí chorando por quem não te ama Rasgue essa página da sua história, a vida é agora, é agora E em teu coração não faz calor nem frio Esconde uma dor e tudo é tão vazio Eu sou teu amigo, estou do teu lado Não quero te ver chorar São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que choram, amores que atrapam São amores, amores que enganam, amores que vêm, amores que ficam, amores que passam Deixa de chorar E pense que algum dia o amor te dará Toda fantasia e se muito mais Deixa de chorar E seque essas páginas do teu olhar O tempo vai passar e eu preciso resgatar Toda essa fantasia, fantasia Tem, tem, tem Tem, tem, tem E sequezza Tchau, tchau.